Eu tava aqui pensando o quanto eu já quis estar aqui, cara. O quanto eu já quis ter essa força de vontade, essa disciplina. E vamos ser felizes! Com carinho! E aquele agradecimento especial. Muito obrigado a cada um de vocês. É. Eu quero todo mundo na ponta da vida de cima. 10, 12, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Colocada! Colocada largada. 50, 35 quilômetros. Pimomite, Pedra do Baú. 10 anos de história. 10 anos de história. 10 anos elevando o trail running nacional. Com a prova, meninas. Com a prova, meninos. De frente. 3, 75ура do conseguido. 1,50 prova. Salve da montanha. A montanha. Fora, bora! Uh! The Essentially Up. Come at it! Come at it! Come at it! Come gate! Come at it! Come at it! Go! Come at it! Come at it! Come at it! Valeu, bora! Começou, 4K, agora começa a subir de verdade, a hora que a gente treinou tanto, para encontrar essas ladeiras, olha que belezinha essa. Vamos! 40 minutos, 5K cara, é pesado mesmo. Primeiro ponto aqui de controle, aqui é mais água, então para mim por enquanto está susto. Tomar o gelzinho aqui com 40, manter mais ou menos a estratégia de 40 em 40 e morro acima. Com essa ação o visual é lindo. Valeu! Boa, boa! Obrigada! Boa, muito! Vídeo do vídeo. Vídeo do vídeo. Vídeo do vídeo. Boa, já! transplantou vários poucos anos, e também vai escampar. Vídeo do vídeo. Peguei o vídeo sininho Seis e trezentos, cinquenta e sete minutos. É, gente, a gente fala que dá pra fazer minha 10k acima de uma hora tranquilamente pra muita gente e o pessoal acha exagero. Só escolher o lugar certinho e fica tudo gostoso. Percepção de esforço já no talo, cara, com seis quilômetros. Nem se você quiser tirar a percepção, você consegue, porque sobe muito, muito e muito inclinado. O tempo inteiro, mão no joelho, corpo inclinado pra frente. Não tem como ser diferente. Ou isso ou você não sobe. Em duas escolhas. Aí o que que espera ainda? Olha a galera aqui. Gostoso. Bora, 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 bora que vai melhorar. Vai melhorar. E não para de subir. Caralho. Pensei que eu sabia o que era subir. Tem que rir, né? Fazer o que? Rizemos aqui, pagamos pra tá aqui. Agora é rir. É o que resta. Sorriso no rosto e na mão. Pra Deus puxar. Coisa boa. Mas, imaginando isso aqui sem essa neblina, cara, deve ser espetacular. E aqui, até o ponto que deu pra ver, tava lindo. Agora aqui, encobriu. Sem chance. Muita gente com... Um bastão. Muita gente na panturrilha. Tem gente com técnica. Mas, sempre em frente. Marcha no progresso. Bora. Tá ajudando hoje ao tempo, hein, cara? Hoje, tá bom. Porra, foi esse vídeo. Calor, não tava morto. Parte boa é essa. Caminho 11. Primeira parte, assim, de asfalto. Depois da subidona. Aqui, agora, a gente desce a serra que a gente subiu, né? Só que a gente subiu por trilha. E agora, tá descendo por asfalto. Pedaço bem fresquinho. O tempo também tá ajudando. Essa parte boa. Tá úmido. Mas não tá quente. Então, ajuda muito no desgaste também, né? E aqui, agora, a cadência. Ritmo de longão. Não dá pra apertar. Não dá pra fazer nada. Trazer o peixe pra baixo. Porque não sabe o que vem pela frente, né? Pela visão aqui. Tem serra ainda. Não dá pra fazer nada, viu? Mas vamos lá. 11. Quase 12. Já foram. Percepção tá boa. Hidratação tá boa. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem sempre uns que solta o freio. o quadríceps dói só de ver. Bom dia, meu irmão. Bom dia, bora. Valeu. E aí, bora? Agora, aquele trecho que a unha caída termina de arrancar. é que arrancou dói. Enfim, que delícia. Bom dia, obrigado. E aí, bora. Começamos a subir de novo. Mata fechada. tem de pinho aqui, pinhão, sei lá como que você chama. E aí, lanchinho. Dá vontade de encher uma sacola, cara. Esse trem é bom pra caramba. um galho caído. Galho caído. Saiu devagar, porque pra ter cipó aqui, enroscar o pé em dois palitos. Estamos no KM 18, duas horas e quarenta e dois de prova. Pesado. Vamos indo. Pesado. 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 Vem, vai. Vai. Vem. 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 Que privilégio, hein? Que privilégio. Vem. Vem. Não tem outra palavra, cara? Pode chamar de loucura Pode chamar de vício Pode chamar de sei o que Eu chamo de privilégio Olha isso Quantas pessoas vão estar aqui Na vida Numa altura dessas Tá tão alto que tinha uma galera Passando mal, cara De tontura Por causa da altitude Vai, caralho Tentando limpar pra vocês, né A M26 3 e 47 Mais uma ladeira daquelas Mas antes dela Teve uns Os dois carros, eu acho De descida forte Aquelas De perder a unha Mas aí Soltei o freio, cara Olha, vai embora Que ideia deu Aí Os pontos que eu olhei no relógio Tava dando pra rodar bem 5 e 10, 5 Ganhar um tempinho Mas não tô parando Tô Dando fluxo Marcha no progresso Sempre Sempre em frente Para aí se Se juntar tudo Acho que Não dá 10 minutos No PC E no Ponto Fazer um X Alguma coisa Mas aqui tá Puxado Lado bom Que é cascalhado Bom Porque tá Relativamente seco Se tivesse molhado Aí era um passo pra frente Dois pra trás Vamos lá Economizar o ar Até já Tem vaca Tem vaca pra caramba Tem vaca pra caramba Tem vaca 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 acabei de atravessar um Iacho, cara, tô no KM29, falta relativamente pouco, deixa eu limpar a câmera, vou piorar a câmera, mas esse último bloco aqui de descida, extremamente técnica, muito técnica, muito barro, muita pedra, carai, deu uma lacuna atemporal no vídeo aí por causa disso, porque aqui tá naquele ponto que mal tá dando pra parar em pé, cara, e junta as pedras, junta a parte técnica, é, bem-vindo a Indomit, um belo batismo, tá doido, senhor, acabar esse trem logo, Ah, que delícia, vambora, tem gente cantando pra trás ainda, sempre tem uns loucos, olha aqui, muito, muita lama, cara, tô imaginando os outros anos, e tá começando agora o ar, ó, que manteiga, eu vou guardar a câmera aqui, porque tira o equilíbrio e o braço, já volto, olha isso, olha que coisa linda, não vai dar pra vocês verem, obviamente, mas já tá dando pra ouvir, pousada é lá, cara, não tem chão, bem chão, mas já dá pra ver as tendas, já dá pra ouvir o som, tem fotógrafo trabalhando, como é que tá? Valeu, valeu, obrigado, quase lá, tá quase, não dá pra ver, até a pousada já, tá bom sinal, pertinho, pertinho, pertinho de mineiro, vamos voltar aqui pra trilha, acabar esse trem logo, sabe quando você sente que encheu o saco, esses pontos da prova em que eu tô agora, aí já já volta, já já você sente vontade, a gente tá na prova de novo e tal, mas durante essas corridas de longa duração, tô com 4 horas e 32 minutos, a cabeça vai enchendo o saco, sabe, vai cansando você tá aqui, aí você vai controlando isso, cara, você tem que botar na cabeça essas horas raiva, tipo, terminar esse trem logo, pra seguir em frente, porque senão você para e fica desanimado de estar no ambiente, vamos lá, como eu disse, terminar esse trem logo. Olha isso, desce aqui, sobe lá, beleza, e aqui tá naquela trilha, de novo, técnica, gostosa, tirei a câmera só pra mostrar pra vocês, que não dá pra fazer graça, que não dá pra fazer graça, né, vambora, e a gente volta, vou vencer isso aqui. 32, vou olhar pra vocês não, 5 horas e 7 de prova, tá acabando, tá acabando, Mas falando sério, cara, que baita prova aqui, percurso desafiador, coisa linda, o tempo ajudou, tá ventando, mas não tá sol, tá dando uma garoa agora, choveu um pouquinho e parou, mas assim, perto do calor, poderia tá fazendo, isso aqui tá lindo, tá doido, muito bom mesmo, percurso espetacular, cara. Tem água, água, cada 3, 4 quilômetros, staff em todas, encruzilhadas, tem staff sinalizando, ai, agora tô eu, staff em todas, encruzilhada, tem sinalização, CP, essas fitinhas, durante todo o percurso, vai dar prova. Ah, é caro, é caro, mas entrega o que promete, viu, o teu dinheiro é muito bem investido, de verdade, muita, muita segurança, você vê pessoal com drone sobrevoando a todo momento, agora há pouco uma corredora passou mal, vomitou, já tinha o pessoal da organização chegando lá até ela, rasgando, fora da trilha, assim, no meio do mato, super preocupado, muito legal, deixa eu dar passagem aqui. Obrigado. Vai lá, velho. Tem uns que soltam o freio, vai, às vezes a galera do 21, que agora encontra, né, que com 30 e pouco, 5 horas de prova, não dá pra fazer isso mais não. Vamos lá, já ouviu uma chegada aí, volto só lá agora. Eu tava aqui pensando o quanto eu já quis estar aqui, cara, o quanto eu já quis ter essa força de vontade, essa disciplina e o quanto me disseram que eu nunca conseguiria. Ah, que exagero, nunca te disseram, disseram, pode ter certeza que disseram. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vivi e tô aqui pra calar a boca, não, muito pelo contrário, pra fazer a minha vontade. Tô cagando pra quem disse, cara, não quero calar a boca de ninguém, não. Só quero ser feliz, curtir minha vida e desfrutar do quanto o meu corpo pode me proporcionar e o quanto eu consigo ir além do que sempre pensaram que eu conseguiria. Bora, é só o começo. Vamos, alemão. É aí. É aí. E olha aí, 21, 20. Bora. É o fim. Chegada mais bonita do Brasil. Vamos esperar a foto. Parabéns, garota. Missão cumprida. E aí, Caciana. Finisher. Parabéns, parabéns também. 35 quilômetros. Boa, garota. Obrigado. E aí, boa. Valeu. Finisher na Indonite Pedra do Baú. Finisher. É, alemão. Parabéns. É, viemos pra isso e tamo aqui com ela. Ó o tamanho da medalha, cara. Olha que coisa linda. Muito boa. Agora eu vou curtir aqui o pós-festa. Fiz em 5h50 alguma coisa. Errei o finalzinho. A staff não me deu a localização. Corri mais uns 400 metros. É porque eu nem tava cansado mesmo. Então, de boa. Aí, a festa é linda, garota. A chegada onde é, incrível. É igual a gente ver no Instagram, ver nas fotos mesmo. Sem noção. Olha aqui. Coisa linda. É nossa. Obviamente que pra finalizar, camiseta de finisher, pra finalizar, sim, com o perão do trocadilho. Pastelzão de queijo na mão, cara. Porque, vou te falar, né. Quem come alface essas horas, merece nem viver. O cara vai comer peixinho com alface, depois de correr 6 horas numa ladeira dessa. É isso aí. Essa foi a Indomit 2024. Foi uma satisfação imensa tê-los por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. E até breve. Logo, logo a gente inventa outra aventura aí. Abraço.